Já estamos de volta, eu converso com a doutora Sônia Maria Mota Palma, mas antes ouço uma dica do designer Eloy Oliveira, falando um pouquinho de decoração de interiores. Estamos aqui na Pastilha Cor, conversando com o designer Eloy e vamos falar hoje de outro banheiro. Outro banheiro. Adivinha? Banheiro de menina. Ai, mas eu acho linda essa cuba, é maravilhosa. Ah, cuba de apoio, você vê que ela é um charme. Olha esse detalhe, ela pode deixar o brinco cair, a correntinha e ele, o ralo não vai, fecha, anelzinho, bem bacana, né? Muito linda ela. Bom, e como uma menina, detalhes em cor de rosa. Então a gente vai colocar na parede a listra, que vai ficar um charme. Pastilhinhas, tanto coloridas, quanto essa formada em losango, que é bem também interessante. E esse material aqui, o que é, hein? Então isso é um revestimento de parede, né? Ele tem todo esse pontilhado, que até dá um efeito brilhante, né? Então isso a gente pode colocar como um detalhe no box, né? Usar nas paredes a pastilha cor de rosa e, de repente, até fazer um nicho pra dentro do box. Sim. Onde a gente pode colocar toda a parte de xampu, sabonete, com essas pastilhas coloridinhas. E em vez da gente também, de repente, até usar como um elemento, ou um nicho, ou um detalhe, usar o cobogó, que é uma peça tão interessante, que faz uma releitura... Da vovó, como... Da vovó, justamente. Então eu acho que fica um elemento charmoso, descontraído e muito elegante. Muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem. Muito legal as dicas do Eloy. Muito interessante as dicas, muito boas. Vamos falar um pouquinho mais das crianças com transtorno bipolar. Ah, é muito importante esse espaço pra falar sobre isso, porque o transtorno bipolar na infância, que a gente chama de transtorno bipolar de início precoce, ele às vezes não é considerado, ele não é identificado pela maioria dos profissionais de saúde mental. E causa um grande problema pra essas crianças. São crianças, crianças, assim, geralmente abaixo de 12 anos, entre 6 a 12 anos, e que tem uma irritabilidade muito grande. Na infância, a depressão tem que ser, muitas vezes, substituída por uma irritabilidade. Uma irritabilidade fora do comum. Crises de birra fora do comum. Comportamento muito oscilante. As mães falam, olha, eu não sei como meu filho vai acordar hoje. Ele pode acordar muito bem, como ele já pode me xingar às 6 da manhã. Então, ele pode chegar muito bem da escola, como ele pode chegar muito deprimido da escola. Tem dias que ele chega bem, chega deprimido, vai dormir bem, acorda mal. Então, são crianças que oscilam muito de humor. E uma característica do transtorno bipolar em crianças e adolescentes, crianças e pré-adolescentes, é que elas ciclam rapidamente. Elas podem ciclar, às vezes, 10 vezes no dia. Ficam bem, ficam mal, ficam alegres, ficam tristes. Se isolam, tem crise de birra. E esse humor vai oscilando ao longo do dia. Às vezes, mais de 10, 20 vezes durante o dia. Então, essa é uma característica de quanto mais precoce, mais irritada e mais crises durante o dia. Agora, o cérebro é muito plástico nessa idade. É possível, através de um tratamento com medicação, você corrigir ou não? No transtorno bipolar, os estudos que hoje nós temos, até hoje, não. Eles mostram um quadro que, se não for tratado, um quadro progressivo, que vai progredindo ao longo dos anos. E é interessante, porque nós, desde 1917, se sabe que pacientes adultos, quando se perguntavam sobre o início dos sintomas, referiam que já tinham sintomas antes dos 10 anos de idade. Então, isso a gente sabe, mas só recentemente que a psiquiatria infantil vem ganhando força para poder diagnosticar essas crianças. Porque elas são confundidas com mal educadas, como birra, como criança sem limite. Geniosas. Geniosas, gênio forte. Gênio forte. As mães falam, minha filha tem gênio forte. Não. Esse gênio forte, muitas vezes, pode ser um transtorno bipolar. Principalmente, se na família já tiver um parente de primeiro grau com transtorno bipolar. Então, filhos de pacientes com transtorno bipolar têm uma chance dez vezes maior de apresentar um transtorno mental. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, incluindo o transtorno bipolar. Agora, como eu posso ajudar um parente meu, uma pessoa, um familiar que tenha transtorno bipolar? Primeiro, eu sempre falo que para ajudar o parente, o filho, o marido, esse parente que vai cuidar tem que estudar e aprender o que é transtorno bipolar. Porque se ele não souber, ele não consegue ajudar o seu parente. Por quê? O tratamento é de muitos anos, a medicação é para a vida toda até esse momento. Então, muitas têm recaídas, às vezes mesmo com medicação tem recaída. Então, é conversar muito com o parente que tem um transtorno, incentivá-lo a ir no médico, incentivá-lo a tomar remédio, ajudar a organizar a vida. Por exemplo, idas ao médico, a tomada da medicação, a compra da medicação. Porque às vezes, ah, eu não tive tempo de comprar, não comprei e aí para de tomar. Então, esse parente pode ajudar nessa questão prática de fornecer medicação, cuidar da medicação, incentivar exercício físico, incentivar a que se faça terapia, a frequentar psicoeducacionais, frequentar sociedades que te apoiam a esses pacientes. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso nos leva a falar um pouquinho da Brata. Conta para nós. Isso, a Brata é uma ONG, sem fins lucrativos, que é a Associação Brasileira dos Amigos dos Portadores Familiares e Amigos do Transtorno Pipolar, que ajuda, que vem ao longo desses anos todos, mais de 15 anos, prestando informações científicas sobre transtorno bipolar. Eu faço parte da Brata São Paulo, nós temos agora a Brata Litoral também, mas eu só faço parte do Conselho Científico, sou vice-presidente do Conselho Científico. Então, nós escrevemos materiais científicos que são distribuídos para os pacientes, nós fornecemos artigos para serem publicados no nosso site. Eu respondo muitas vezes algumas perguntas, as perguntas que tem sobre infância, então, todas as dúvidas. Nós temos um blog, então, esse blog, quando vem perguntas, muitas vezes, sou eu quem respondo e outros colegas também. Então, são pessoas todas muito capacitadas para fornecer informações seguras. E nós temos também psicoeducacionais, ou seja, são aulas explicando o que é o transtorno bipolar. Para todos, uma vez por mês, nós temos essas palestras. A próxima, então, vai ser agora em junho, né? Vai ser em junho, vai ser aqui em Santos, vai ser em junho, vai ser sobre tratamento de transtorno de humor. Então, é importante, as informações aparecem na nossa telinha, então, você pode ir ver. Sim, sim. Aqui na Brata Litoral, nós temos um e-mail, que é abratalitoral, arroba abrata.org.br. E aí, entrando em contato, recebe todo o material, toda a programação dessa brata aqui em Santos, que é muito novinha e que, mas que já, eu fui dar aula em algum, o psicoeducacional do mês passado, fui eu quem dei o primeiro psicoeducacional, sala lotada, e eu fiquei muito contente, né? Porque é um esforço nosso de trazer informações cientificamente corretas para a população. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço o convite, a possibilidade de falar de assuntos tão importantes, e, olha, fico muito feliz de revê-la mesmo, depois de estarmos com isso. E eu também. Muito obrigada. E não deixe de acessar o www.programa-arte-de-viver.com.br. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.